Oi galera, tudo bom com vocês? Bom, eu acabei de chegar da academia, né? E a academia é uma calça no qual eu não gosto muito de estar, porque eu sou o frango da academia. Mas eu não vim falar disso. Eu ficava lembrando de umas histórias quando a gente era mais novo. E veio uma história na minha mente de uma vez que eu desobedeci minha mãe. E acabei levando uma porrada de leve. Mas nada que seja bullying, dedicação pura. Antigamente, nossa, as mães tinham mais moral na gente. E eu sou o irmão do meio. O meu irmão maior saia e eu ficava em casa. Entendeu? O meu irmão mais novo. E nisso os putos dos meus amigos brincavam de bola em frente à minha cara. Que você sabe que dá aquela vontade de ir jogar também, né? E acaba que você desobedece a sua mãe. E esse dia... A minha mãe pequena ainda... A minha mãe fala... Bruno! Não saia de dentro de casa, tá ouvindo? Eu vou fazer as coisas, vou lavar roupa, vou fazer comida ainda. Vou fazer tudo que tem dentro dessa casa que você não faz nada. Fica só assistir em televisão. Tá ouvindo? Não é pra sair de dentro de casa. Vou lavar as roupas, vou fazer as coisas dentro de casa. Não é pra sair de casa. Tá ouvindo? Tá ouvindo, né? É. Tá ouvindo. E a gente sempre acaba saindo, né? Querendo ou não, bate aquela vontade. Você fica no portão olhando, seus amigos vêm cá. E acaba saindo, desobedecendo sua mãe, né? E aí acontece aquilo. Tudo bem? Tudo bem? Tá ouvindo tudo. Tudo bem? Não se sente bem ajar ou não, não tem algogonante. Vamos lá. Ei, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 2, 1! A alegria passageira, porque quando sua mãe percebe que você não está lá, aqui nessa casa é tudo eu, vocês não tem uma mãe não, vocês tem uma empregada, empregada nessa casa. Quando eu morrer, quando eu morrer eu quero ver, vai na, só assiste televisão, come. Olha o teu irmão, Bruno, o filho da mãe, ele me empata, ele vai vir. Não, não, não. O que foi que eu falei? Só brincar aqui, mãe, no instante, Diego. Passa. Só vai me bater. Passa, eu não vou te bater, bora. Vai, só vai me bater, meu filho. Eu não vou te bater, parça. Mas o bom nessas horas, que eu me lembro, é que eu tinha o apoio dos meus amigos, né? Os meus amigos sempre me apoiavam nessas horas, me davam a maior força. e os meus vizinhos não estavam nem aí, eles olhavam aí, foda-se. Se apanha da sua mãe. Nem pegou. Pegou no calcanhar, mas você tem que dar aquele miguel, né? Porque senão, leva outro. Um abraço. Bom pessoal, se você gostou do vídeo, dá like, se inscreve no canal. E se você já passou por uma situação igual ou parecida com essa, comenta aí, se inscreve, compartilha. Minhas redes sociais estão aí, me sigam. Valeu.